Mulheres que têm uma reserva ovariana menor ao normal têm menor chance de uma hiperestimulação. Mulheres que têm uma reserva ovariana menor a 1.5 ou perto de 1.5 de hormônio antimuleriano, ou seja, a quantidade não vai ser tão grande, mas sim existe em mulheres que têm perto de 2 ou que o médico acha, olha, você tem uma reserva ovariana normal, mas vamos estimular um pouquinho a mais, etc, etc. Sim, existe o risco de hiperestimulação. Então, quem não tem risco de hiperestimulação? A paciente que tem baixa reserva ovariana. O que é baixa reserva ovariana? Menor a 1 de hormônio antimuleriano, menor a 10 folículos. Quem tem risco de hiperestímulo? Muito risco. Pacientes com ovário policístico, pacientes menores de 30 anos, pacientes menores de 37 anos, ou seja, entre 30 e 37 anos, com reserva ovariana normal, que os médicos vão utilizar uma alta dosagem, com dosagem máxima, existe também risco de hiperestímulo. E todas as pacientes que vejam, que estão aí com mais de 15 folículos, no total, existe um pequeno risco. E aí sim temos que ir discutindo e conversando com o médico qual é a situação, se está tudo bem, se vocês estão se sentindo ótimas, está tudo ótimo. E tem pacientes que têm 20 folículos e elas não sentem nada. Tem pacientes que estão ótimas em geral e não têm. Então é muito pessoal, assim como eu falei que uma reação alérgica a todos esses processos mediadores inflamatórios, aos níveis hormonais, uma reação alérgica não é igual em todas as pacientes. Vai ter pacientes que têm hiperestimulação aos 40 anos, tendo 15 folículos, que pode acontecer, ou seja, menos de 20, mas a idade é avançada, ou seja, elas terminam tendo hiperestimulação mais fácil do que uma mulher que tem 25, que ela tranquilamente pode ter 25 folículos e às vezes ela não faz uma síndrome de hiperestimulação. A CIDADE NO BRASIL Música Legenda Adriana Zanotto